Agora no quadro Diálogo, vamos falar sobre a inovação. Estamos recebendo hoje no programa a diretora do Polo de Inovação Fortaleza, professora Cristiane Borges. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao programa IFCN-O-A. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui falando com vocês um pouco sobre inovação. Pronto. Professora, a sua primeira pergunta é o que seria Polo de Inovação, para todo mundo entender. É um prédio, é um projeto, enfim, se a gente pudesse descrever. O Polo é como se fosse um campus do Instituto Federal. Hoje ele lida com a inovação, faz interface com as empresas e indústrias, não só regionais, como também brasileiras. A gente atua hoje em todo o país. A que tipo de parceria? Criação de soluções tecnológicas? Isso. A gente vai até a empresa, entende a demanda da empresa e propõe um produto ou um processo, contanto que seja inovação no Senado brasileiro. O IFCN tem esse Polo de Inovação, então desde quando? Pronto. Fomos credenciados em dezembro de 2015. De lá para cá, temos desenvolvido uma série de projetos, cerca de 42 projetos, com empresas do Brasil inteiro. E é interessante colocar que 4% dessas empresas já estão no mercado internacional com produtos feitos no IFCN. Ah, que maravilha. A gente vai falar, destrinchar esse assunto todo agora na nossa entrevista. São poucos Polos de Inovação no Brasil, né? O IFCN é uma instituição privilegiada, né? Isso. Nós temos 9 Polos de Inovação no país, mas é importante ressaltar que só tem um Polo consolidado, que é o Polo do IFCN. Os demais Polos estão em consolidação. Então, estão em status de unidade perante a Embrapa. Então, vamos seguir com a entrevista. E, professora, essa renovação vai acontecer? E quais os acréscimos valores por ocasião do convênio? Isso. E quais as condições? Quando nós iniciamos, fizemos um planejamento para 6 anos. Hoje em dia, nós estamos com... Além da nossa meta, a gente já ultrapassou a nossa meta. E, com isso, já nos dá um gabarito, como vamos colocar assim, para renovar. Então, no próximo ano, 2019, a gente inicia o processo de renovação. E vamos colocar um novo plano de trabalho, por mais alguns anos, que a Embrapa colocar. Essa renovação é com quem? Só para a gente entender. A renovação é com a empresa brasileira de inovação para a indústria, a Embrapa. Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Pronto. Ela tem um... Nesses status que a gente atua no público e no privado, ela fica sediada em Brasília e ela tem uma atuação nacional. Ela crede em, sim, instituições para desenvolver pesquisas e soluções. E uma das instituições somos nós, do IFCM. Então, assim, é um investimento que a Embrapa faz, né? O recurso de soluções e com o produto criado, como é que funciona isso? Pronto. É interessante colocar um aspecto nesse processo. Quando a gente vai à empresa e pensa na solução, parte desse recurso vem da Embrapa e a fundo perdido. E parte vem da empresa. Ao final, a empresa, ela comercializa esse produto e tem alguns roles que a gente coloca dentro do IFCM. Mas a propriedade intelectual, ela é dividida entre a empresa e o instituto. E hoje, como é que estão esses processos? Quantos processos, projetos, né? Foram finalizados e número de patentes, como é que anda isso? Pronto. Já tivemos 12 projetos que foram finalizados. Dos 42, 12 foram finalizados. Já temos 9 processos de entrada com registro de patentes. A cada projeto, a gente está tentando tirar de 1 a 2 registros de patentes e registros de solto. Então, a gente está conseguindo manter. Como a maioria deles finalizou agora, no final de outubro, a gente ainda não conseguiu dar e fechar, fazer o fechamento e dar a entrada. Nesse processo, devemos dar a entrada, acho que agora em fevereiro, em dezembro, certo? Mas, em 2017, a gente conseguiu assinar 23 projetos. Já em 2018, a gente teve outro salto da Embrapi, com projetos de um porte, um montante financeiro maior. E fechamos, até o momento, 19 projetos. Sendo que, até o final do mês, teremos mais dois projetos assinados e tem mais dois tramitando para assinatura. E quais são as expectativas para esses projetos agora? Escrita o andamento, né? As empresas retornarem, como já estamos tendo novas contratações, com novas parcerias com as empresas que já finalizaram conosco. Então, a tendência é fidelizar esses parceiros para que eles possam retornar com novos produtos ou processos para desenvolvermos a instituição. Esses projetos, tanto finalizados ou em andamento, você poderia citar para a gente conhecer alguma coisa prática? Ah, software que faz isso, faz aquilo, algum tipo de coisa, os produtos a gente já criou, né? No ponto de inovação do IFC. São projetos em vários segmentos. Eu tenho projetos na saúde, tecnologias para a saúde, projetos na agricultura. Mas um projeto que eu vou citar, que já até não está sendo comercializado, que é o projeto da Ubers, que é uma startup. É um totem, que ela traz uma nova roupagem para os eventos. Não só no cadastro, mas também acesso aos usuários dos eventos e tem dado uma facilidade para os organizadores. Então, o produto que foi feito no IFC e hoje é o carro-chefe da empresa e ela já está com um novo projeto conosco lá no Pólo de Inovação. Ah, legal. Então, esse é como se fosse um gerenciador, é? Para o evento? Esse é um gerenciador de todo o evento, onde o usuário vem, faz o cadastro, tem todo o monitoramento, tem a etiquetagem. E aí você consegue ver onde é que o usuário está, se ele conseguiu entrar, se ele não entrou. Tudo dentro do sistema, quando você faz o acesso. Então, tem outras áreas, né? Saúde, né? Se for favor, né? Tem saúde. A gente tem hoje, acho que uns seis projetos na área de saúde. Porque nós sabemos que o Ceará hoje é um estado que tem evoluído muito com a criação dos Pólos de Saúde. Então, algumas empresas estão vindo para que a gente possa desenvolver projetos para a saúde, tecnologias para a saúde, vestíveis, entre outros. Hum, bacana. O Instituto Politécnico de Bragança, né? Ele acabou de conhecer também, né? O Pólo de Inovação. Existe uma perspectiva de parceria? Sim, existe. Porque... Com esse mercado internacional mais ainda, né? A gente já tem outras ações. Mais de Bragança, que foi recentemente, se não me engano, semana passada. Nós começamos uma conversa para trabalhar em projeto de pesquisa aplicada, que foi um grande... de grande interesse da instituição. Não só os pesquisadores de lá virem contribuir conosco aqui, como a gente também está contribuindo com os pesquisadores de lá. Mas não só isso. Trabalhar com empresas portuguesas e vice-versa. Então, a gente... é interessante esse Pólo de Inovação, porque pouca gente talvez perceba que aqui no Ceará, né? No nosso Instituto Federal, a gente tem um pólo desse que é criador de muitas tecnologias, né? A gente consegue almejar alguma coisa de mercado nacional? Existe alguma meta para ser alcançada nacionalmente em matéria de reconhecimento desses produtos? Temos. Nós temos metas e nós já ultrapassamos todas as metas proibidas até o próximo... é 2020. As metas que nós tínhamos planejado. Então, assim, metas de prospecção, metas de assinatura de projetos, metas de participação de alunos em projetos... Todas as metas que nós estruturamos foram já alcançadas em meados desse ano. Mas aí a gente não para. Vamos replanejar. Estamos replanejando para o próximo ano, ousar um pouco mais e ultrapassar novas metas que foram estabelecidas. Professora, em setembro aconteceu o primeiro encontro de docentes da administração do IFCE, né? E a Sara participou desse evento. E o que resultou nesse projeto ou parceria desse encontro? Um dos projetos, primeiro foi a divulgação dentro da nossa instituição, cada vez mais do que é o pólo. E como os pesquisadores podem ingressar no pólo. E como fruto é que nós ampliamos ainda mais o ingresso de pesquisadores cadastrados dentro. O que podem atuar no pólo de inovação? Falando do pólo de inovação, ele também foi destaque na Rede Técnico, né? Um evento importante, né? E que aconteceu em setembro. No evento, o Jorge Almeida Guimarães ressaltou a atuação internacional do pólo de inovação do Ceará com 4%. O que significa esse percentual? 4% dos produtos que foram desenvolvidos dentro do nosso pólo já estão no mercado internacional. Saíram do mercado nacional e estão no mercado internacional. Isso sem ter feito diretamente parceria com empresas europeias ou portuguesas ou americanas, né? Que a gente vai começar um segundo passo agora com o projeto, se for aprovado, com a União Europeia. Mas esses 4% são produtos nossos que estão no mercado internacional. E quem quiser participar, algum aluno interessado, ele tem acesso? Como é que funciona a participação do aluno? Você tocou no ponto fundamental. Nosso legado para a instituição é a participação do aluno e a formação desse nosso aluno. Hoje nós temos 245 alunos envolvidos. Mas precisamos, cada vez mais, formar mais alunos. Como é que eles podem fazer? Nós temos um edital aberto na página do pólo, onde os alunos podem entrar, ver a chamada para encher e entrar nesse edital que ele é de fluxo contínuo. Ele abre em janeiro e vai até o final do ano. Então ele fica à disposição no site do pólo de inovação. Há editais que ele pode ir lá e se cadastrar e ficar esperando a efetivação, a aprovação ou não da inscrição dele. O aluno é de que deve ter alguns cursos específicos, né? Ou não? São alunos não só dos cursos técnicos, da graduação, como também do mestrado, mas em relação aos cursos, como nós temos áreas transversais, que atuamos tanto na educação, como na agricultura, como na área de alimentícia, saúde. Então precisamos de alunos mais variados cursos, né? E vai depender muito da demanda do projeto na época em que ele for assinado. Então são alunos do IFC? Alunos do IFC. E o site do pólo de inovação? É www.polodeinovação.ifce.edu.br E no caso dos empresários, né? Como é que a gente pode... Era isso que eu ia perguntar. É a avaliação desses contratantes, né? Assim, como eles avaliam os nossos alunos nas empresas? É tão... isso é tão positivo que eles estão retornando com novas demandas. E muitos alunos estão sendo absorvidos por essas empresas. Porque à medida que esses alunos participam do desenvolvimento daquela solução, já é uma job extremamente qualificada e que pode dar continuidade a esse produto ou processo dentro daquela empresa. E assim, se puder mensurar como é a satisfação deles, eles estão retornando com novas demandas. Então eu acredito que esteja bem positivo. Tá, então é bacana saber que os empresários estão satisfeitos, os empresários que conhecem, né? E que recado a gente pode dar para aqueles que ainda não conhecem e que, de repente, devem conhecer? Que vantagem tem... Se você pudesse vender o produto, né? O peixe agora, como é que... Que vantagens ele tem buscando o Polo de Inovação.ifce. Antes do Polo, ele tem um Instituto Federal com muitas unidades nos nossos municípios, com equipe docente, de servidores técnicos administrativos e alunos extremamente qualificados para atender as demandas das mais diversas áreas. Em relação ao Polo, ele pode estar entrando no site, pode estar vendo os contatos, entrando em contato conosco, ou através do telefone 3307-4000 e agendar uma visita. 3307-4000 é o telefone do Polo de Inovação? Do Polo de Inovação. Então, se a gente puder resumir aqui, alunos e empresários, se você quiser tirar alguma dúvida, pode ligar para esse telefone. Pode ligar para o telefone ou então entrar na página e acessar o nosso contato lá online. Vamos repetir o telefone? 3307-4000. Tá bom. Só para fechar, Alice, professora, como é que os alunos, aumentou a demanda dos alunos, não é isso? Faz como as empresas também, a demanda das empresas aumentaram também? Sim, porque a inovação é uma demanda latente, o Brasil acordou para isso, então cada vez mais elas estão precisando atualizar e inovar nos seus processos ou até mesmo colocar novos produtos no mercado. Então, sempre há demanda e sempre vai existir necessidade de ter novos projetos nessa área. Professora, a gente agradece a sua participação, a participação da diretora do Polo de Inovação de Fortaleza, a professora Cristiane Borges. Professora, a gente já deixa aberto para alguma coisa que a senhora queira acrescentar também? Eu quero aqui agradecer o convite, agradecer a instituição, o IFCE, por todo o apoio, a equipe de pesquisadores e de alunos e técnicos ativos que nos animam e nos dão suporte para que a gente possa alcançar cada vez mais empresas e trabalhos ao longo do nosso país. Ok, professora, então obrigado, a gente volta na próxima... Na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.